Música Iniciaremos neste momento o sexto painel Garantias Penais Combate à Corrupção e Populismo Gostaríamos de convidar para compor a mesa como conferencista o ministro Alexandre de Moraes Como conferencista, professor André Calegari Conferencista, ministro Nefi Cordeiro Conferencista, professor Pierre Paulo Bottini E para moderar os trabalhos deste painel Convidamos a compor a mesa o senhor Otávio Fischer Queiram tomar assento Com a palavra o moderador deste painel, o senhor Otávio Fischer Bom dia a todos Uma grande satisfação poder hoje estar aqui no IDP para este evento Um evento contando com grandes personalidades, respeitadas personalidades do mundo jurídico Hoje nós temos aqui a satisfação de um tema extremamente importante Sobre garantias individuais, combate à corrupção e populismo Tema bastante atual Contar com a presença do ministro Alexandre Moraes Ministro Nefi Cordeiro Professor Pierre Paulo Bottini Professor André Calegari Que certamente Trarão contribuições extremamente Profundas e importantes Para o debate em torno Desses temas De início Portanto A ordem dos trabalhos Será De início com o professor André Calegari Que é doutor Em direito público E filosofia pela Universidade De Madrid Doutor honoris causa Pela Universidade Do México E advogado Professor André Calegari A palavra é sua Bom dia a todos Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes Que se encontrava aqui conosco presente Eu faço o meu agradecimento inicial Na pessoa de vossa excelência Que tão bem Dirige os cursos aqui do IDP E consegue congregar Num evento desse porte Dessa magnitude Temas tão importantes Para o desenvolvimento do país Para a democracia E para a academia jurídica Que nos trazem Uma alegria Uma satisfação muito grande De poder honrar este convite E participar dessa palestra Com os eminentes colegas de mesa Que são todos honrados E prestigiados Debatedores Também agradeço Que eu acho Que sempre um evento desse porte Merece um agradecimento Conto aos organizadores Que fazem os bastidores do evento E que fazem possível Para colegas de tema De colaboração premiada Que eu saúdo o lançamento Da sua obra No mesmo tempo Meu querido amigo De advocacia jurídico penal Pier Paolo Bottini Que eu tenho um carinho E uma admiração muito grande Que temos várias causas em comum E eu sempre digo O Pier é o nosso guia espiritual Nessas causas Porque o tempo está caindo A tempestade Desaba sobre nós E o Pier Paolo consegue manter a calma E a tranquilidade na advocacia Também ao doutor Otávio Fischer Que preside os trabalhos Uma alegria muito grande Ter a presidência da mesa Sob seus cuidados Dito isso A todos os congressistas aqui Ao público em geral Alunos, estudantes do IDP E o público externo É uma alegria muito grande Falar sobre o tema Como o tema é aberto E eu faço duas revelações Eu, o ministro Neff E o ministro Alexandre Mais ou menos definimos o tema antes O Pier Paolo Escondeu o tema até agora Deixou para o último momento Então não há contraponto Em relação ao professor Pier Mas igual Parece que chegamos Ao denominador comum De falarmos sobre Colaboração premiada Que vem trazendo Vários debates jurídicos E nós brincávamos Que esse tema Na realidade Permite Que toda vez Na ministro Neff Que se vá falar Nós tenhamos uma novidade Em face A uma não posição firme Ainda da jurisprudência E como o painel É sobre garantias penais Sobre combate à corrupção Também dentro desse tema Se enquadra a colaboração Que foi um dos instrumentos E talvez mal utilizados Em alguns casos Como eu e o ministro Neff Debatemos no Tribunal Federal De São Paulo Há cerca de duas semanas atrás Mal utilizado Pela falta de construção jurídica Pela falta de uma instrumentalização Do Instituto da Colaboração Na Lei nº 12.850 Nós estamos vendo Os dilemas Que os tribunais Vêm enfrentando Hoje em dia Pois bem Eu começo dizendo Que um dos primeiros problemas São nos requisitos Do acordo de colaboração O que ocorre nos requisitos? Está mais do que assentado Pela Suprema Corte Que nós temos que ter Voluntariedade Que eu não vejo Muitos problemas Em relação a esse requisito A não ser um Que eu sempre tenho falado Nas palestras Ministro Neff Infelizmente Do Tribunal Federal Da 4ª Região Onde um procurador Da República Ao exarar Um parecer Num habeas corpus Impetrado Em relação a um dos pacientes Que era investigado Destaxativamente Que dentre os requisitos Do artigo 312 Que estavam previstos Ademais Se somava o fato De que preso Era um estímulo A colaboração Eu dizia Isso retira No meu ponto de vista A possibilidade Da voluntariedade Num acordo A colaboração Deve ter esse requisito Que não se confunde Com espontaneidade Mas enfim O Tribunal ali Andou mal Nesse acordo E mais ainda O Ministério Público A forçar A voluntariedade Através da prisão Quanto a regularidade Nós sabemos Que são as causas formais A forma do contrato Eu não vejo Tantos problemas E aqui eu E o Ministro Neff Convergimos No problema Da legalidade Da formulação Por que que Vários acordos Estão tendo problema E estão redundando Depois Nos debates Nos tribunais Em relação A possível manutenção Dos prêmios Ou não Porque lá na legalidade Já de início O saudoso Ministro Teori Mandou retirar De alguns acordos Cláusulas Que eram Contra direitos E garantias Fundamentais E eu vou mais além A legalidade Não pode ficar Tão somente nisso Por que Depois nós estamos Vendo o problema Que foi um grande debate Na questão de ordem Na PET 7074 Em relação A sanções Ali estabelecidas Embora haja Alguma divergência Em alguns acordos Estão prevendo Penas não existentes Na legislação penal O ministro Gilmar Mendes Já alertou para isso O ministro Neff Também No caso De sanções Inexistentes Um regime disciplinar Domiciliar Diferenciado O cumprimento De pena Antes mesmo De sentença penal Condenatória O cumprimento De pena Antecipado Antes do processo Tudo isso Inexiste Mas A legalidade E eu e o ministro Neff Numa banca de qualificação Aqui do IDP Discutimos isso A legalidade No meu ponto de vista Embora o juiz Ou o magistrado Ou o desembargador Ou o ministro Devam se manter Equidistante Das partes Na hora da formatação Do acordo Ela pressupõe Um exame Sim mais acurado Por que? Justamente Para que depois Não se debatam As invalidades Lá no final Evidentemente Que o magistrado Não pode ele Se colocar No papel de parte Porque partes No acordo de colaboração São de um lado O Estado Representado pelo Ministério Público Ou pela autoridade policial E o colaborador De outro lado O problema Que vem ocorrendo Em vários casos É que os acordos São formatados Com um exame Descuidado Da legalidade Onde todos Esses problemas Das sanções premiais Das promessas Feitas E de cláusulas Que não deveriam constar E até mesmo De prova Não entregue Para efetividade Lá no final Quando nós formos Debater A efetividade Do acordo Então começaria Com isso Diria Como todos nós Sabemos Que o acordo De colaboração Não é prova É um meio De obtenção De prova E isso é ser Disto no Supremo Tribunal Federal Mas aí vem Um segundo problema Já na formatação Dos acordos Recebimento Da denúncia Ministro Neff Talvez na primeira Turma Do ministro Alexandre de Moraes Não tenha Tanto esse problema Porque não é Turma da Lava Jato Mas o que nós Estamos vendo Várias denúncias Estão sendo rejeitadas Por quê? Porque o Supremo Tribunal Pelo menos Da segunda turma Tem firmado Jurisprudência Que não valem As palavras Unilateralmente Produzidas Pelo colaborador As famosas Colaborações Cruzadas E eu não vou Me furtar de dar O número dos Acórdons aqui Porque cansaria Os senhores Mas há inúmeros Julgados E depende Evidentemente Da composição Da turma Onde Documentos Produzidos Agendas Anotações Provas Trazidas Única e exclusivamente Pelo colaborador Ou por colaboradores Reciprocamente Acertados entre si Para firmarem Um acordo Não tem Serventia Para o recebimento Da denúncia Aliás No acordo Um paradigma 127.483 Se não me falha A memória Já foi assentado Pelo ministro Dias Toffoli Todos esses pontos Em relação A prova Então o que que acaba Acontecendo Como nós temos Uma ausência De procedimento Na lei 2850 E para mim Esse é o maior Problema Nós temos Uma lei Que inicialmente Veio tipificar O que que era Organização criminosa Que foi para isso Que trouxe De carona A colaboração Premiada Mas ao trazer A colaboração O instituto Da colaboração Não trouxe Um procedimento E não o trazendo Fez com que Essas coisas Acabem acontecendo Quem é que Construiu O procedimento Empiricamente O Ministério Público E nós fomos aceitando Isso paulatinamente São acordos Praticamente De adesão Onde existe Muita margem De negociação Não Não existe Nenhuma Praticamente O que o colaborador Vai discutir No acordo É talvez Uma possibilidade De uma sanção Premial reduzida Mas com pouquíssica Uma margem De negociação O que que acaba acontecendo O Supremo Então Pelo menos Na turma da Lava Jato Na segunda turma Depende da composição Evidentemente que agora Vai ter uma mudança Com a ministra Carmem Lúcia Vem rechaçando As denúncias Oferecidas Tão somente Com a prova Dos colaboradores Mas Vinculação Do acórdão A sentença E aqui o ministro Neff Tem falado bem Escreveu bem No seu livro Que é o problema Da vinculação Ao que foi prometido E aos prêmios Essa questão Ministro Alexandre Eu acho que teve A grande discussão E talvez esteja O acordo Um paradigma Na questão de ordem Na PET 7074 Que vossa excelência Abriu a divergência Em relação ao ministro Fachin Porque ali Embora a discussão Ministro Fosse singela Era sobre Se vossa excelência Verificando temas Que ainda vão Ser objeto de análise Pelo Supremo Tribunal Federal Em relação A vinculação Do acordo Firmado Com a entrega Dos prêmios prometidos E aqui nós tivemos Uma série de divergências Por razão Dessa PET 7074 Onde o ministro Alexandre de Moraes Ao abrir a divergência Diz Não Eu vou usar Suas palavras Ministro A colaboração Não pode fazer Uma espécie De super Coisa julgada Onde ela se torna imutável Porque evidentemente E vossa excelência Utilizou o exemplo Do sequestro A época De um colaborador Que seria coagido E eu vou mais longe Se houver um vício De formação de vontade Ou uma coação inicial Isso poderia Anular A formatação Desse acordo Então evidentemente Que essas questões Todas Tem que ter um certo cuidado E eu Por isso que eu digo Lá já no exame Da legalidade Isso deveria ser posto E verificado pelo magistrado Ainda que o magistrado Não faça parte do acordo Mas para que nós Evitássemos depois Esse problema Evidentemente que eu não vou citar O voto de todos os ministros Por uma questão de tempo Vou citar as divergências Que ocorreram no plenário O ministro Gilmar Mendes Entende Que o Ministério Público Não pode prometer nada Por quê? Porque ao fim e ao cabo Quem julga É o magistrado Ou a turma No caso de órgão fracionário Ou o plenário No caso Da sua composição plena Para decidir Se o que foi prometido Teria Na realidade Essa vinculação Evidentemente O que diz o ministro Gilmar Em suas palavras? Que o Ministério Público Pode na realidade Propor Mas não prometer As sanções premiais Já o ministro O ministro Lewandowski Diz diferente Que no caso concreto Dos acordos de colaboração Deve haver um duplo juízo De valoração Um juízo inicial Na formatação do acordo E um juízo final Pela verificação Do que foi entregue Pelo colaborador Verificando nesse duplo juízo A eficácia Se nós olharmos Tudo isso redunda A colaboração Instituto É um negócio Também já está assentado Isso pela Suprema Corte É um negócio Jurídico processual Aqui não há divergência Nem no plenário Da corte O grande problema É que se é um negócio Jurídico processual Nós temos também Que analisar A parte contratual A parte do direito civil E parece que nós estamos Nos esquecendo disso Ou seja Há muitas questões De fundo De adimplemento Como adimplemento Substancial Se os colaboradores Cumpriram parte do acordo E aqui, ministro Neff Como vossa excelência Não vai falar sobre esse tema Eu vou usar o seu exemplo Que eu gostei muito O ministro Deu uma entrevista Se diz no Conjuro Deu uma palestra conosco E usou um exemplo Que me chamou a atenção Ele disse Se contrata o pintor Para pintar a sua casa O pintor pinta Todas as peças da casa Menos a cozinha Ele não recebe nada Ele não adimpliu Com parte do contrato Ou nós retiramos Todo o pagamento do pintor Então existe um adimplemento E aqui eu vou Para outra questão Só para finalizar Sobre os votos do Supremo O ministro Celso de Mello E a ministra Carmen Lúcia Mais ou menos Na questão de ordem Falam em segurança jurídica Boa fé contratual Lealdade do Estado E usando Uma frase do ministro Dias Toffoli Que diz O Estado não pode Dar com uma mão E tirar com a outra Eu volto para um problema inicial Se o Ministério Público Firmou mal um acordo Não foi zeloso Nas cláusulas Mas estava satisfeito Com o que recebeu Não é culpa Do colaborador O Estado Depois não pode Retirar aquela promessa Porque vai-se Por terra A segurança jurídica Do Instituto E aliás É isso que nós vamos ver Se o Supremo Começar a modular Porque eu tenho minhas dúvidas Se o Supremo Tribunal Federal Com todo respeito Ministro Alexandre Pode Em pedidos de rescisão Modular acordo Por que? Primeiro O rescisão Não está na lei 12.850 Isso está lá Nos contratos Firmados E construídos Empiricamente Pelo Ministério Público Rescisão Seria um caso De invalidade jurídica De um problema De vício Na formatação Do acordo Agora vamos examinar Essa questão Essa questão É levada ao plenário Pode O julgador Ou o magistrado Ou o ministro Modular os efeitos Se puder Ele se torna parte Ele se torna parte No acordo O que vai acontecer? A Procuradoria Geral Da República Ou o Ministério Público Faz uma proposição De rescisão Ao Supremo Tribunal Federal Ou aos Tribunais Inferiores O que que cabe? Verificar na realidade Como diz o ministro Nefe Cordeiro Se houve a de implemento Manter parte do acordo Ou se for o caso Nos casos específicos Onde for suscitada Alguma omissão Retirarmos então Do guarda-chuva Que se chama colaboração E deixar Olha no caso A, B e C Nós temos problemas Em relação A supostas omissões Retira-se essa parte Do acordo O Ministério Público Órgão acusador Processa se for o caso Mas se mantém A integralidade Como se chama O guarda-chuva Do acordo de colaboração Na sua integralidade Por que? Justamente Para nós Não macularmos O Instituto Jurídico Da colaboração Premiada Tem uma questão Tem uma questão Que eu e o ministro Nefe Divergimos Divergimos Sob o sigilo O levantamento Do sigilo Aqui embora Como advogado E essa questão Também foi debatida No habeas corpus 127 mil O ministro Dias Toffoli Por que? O que nós estamos assistindo? Vários casos De colaboração Premiada Tem o sigilo Levantado Antes do recebimento Da denúncia A lei 2850 É expressa E taxativa Que o sigilo Do acordo Será levantado Após o recebimento Da denúncia O ministro Dias Toffoli Diz Concordando com essa posição A única possibilidade De levantamento Do sigilo Antes do oferecimento Da denúncia Seria no caso De pedido Da Procuradoria Geral Ou do Ministério Público Nos casos de primeiro grau Com a oitiva Do colaborador E de sua defesa E a anuência Por que? E aqui eu traço Um paralelo Com a súmula 14 Do Supremo Tribunal Federal Dizem Ah, mas Os delatados Não têm acesso E não podem impugnar O acordo Mas o acordo Eles não podem impugnar E tampouco As cláusulas do acordo O que eles podem Se defender Posteriormente É da produção Das provas Que foram entregues No acordo De colaboração Eu sei que o ministro Gilmar Tem uma posição diferente Já mudando na segunda turma Dizendo Ah, mas Quando o acordo For absurdo Do inconstitucional Ou tiver cláusulas abusivas Que interferem na esfera Privada Do delatado Poderia Na realidade Haver a impugnação Isso é verdade Eu concordo O problema é aferir Quando isso Vai acontecer Por isso O exame O exame da legalidade É tão importante No começo De outro lado Se nós levantarmos O sigilo No início Da formatação Do acordo Evidentemente Que o delatado Vai se precaver Sabendo que está sendo Entregue pelo colaborador E vai ocultar as provas Ou dar um jeito De sumir com elas E isso acontece Traçando de novo O paralelo Com a sublocatores Nos casos Em que o acesso Tem Que o advogado Tem acesso integral Aos autos Do inquérito Desde que não Tenham medidas Cautelares Em curso Então é esse Paralelo Se o acordo Tem partes Que podem ser Acessadas pela defesa Ou pelo delatado Eu não vejo problemas O problema É que nas fases Em que foram entregues E foram ordenadas Diligências de investigação Como cautelares Por exemplo Haveria um problema Em fornecer Nessa parte Ainda do acordo Antes do recebimento Da denúncia Porque após o recebimento Da denúncia E aliás O ministro Dias Toffoli Votou nesse sentido Quando foi objeto Há duas ou três semanas Atrás A questão dos delatados Falarem por último E ele disse Aqui fica segurado O contraditório Mas que se estabelece Depois de recebida A denúncia Manteve a sua posição Lá do HC 127.483 Então eu não vejo Problemas em relação Ao sigilo Em relação Que é uma questão Polêmica na lei Em relação O que chamam De imunidade Em primeiro lugar Imunidade É um termo incorreto Ninguém está imune A uma ação penal E se durante o acordo Ocorrerem fatos Que não estão cobertos Pelo acordo A pessoa não tem imunidade Pelo ministério Ninguém tem imunidade No sistema processual Penal brasileiro O que se tem Nos acordos É uma cláusula De não denúncia Em relação Aos fatos Narrados Pelo colaborador E que a ele Digam respeito Porque se ele está Entregando todas Aquelas provas Dos quais ele Participou Naquelas atividades Delituosas Evidentemente Que deve existir Uma proteção Qual a grande Discussão aqui O problema Que nós temos No Brasil O princípio Da obrigatoriedade Da ação penal E eu já disse Ministro Neff Mitigada Pela lei 9.099 Porque já No ano de 95 Nos juizados Especiais Criminais Não há mais O princípio Da obrigatoriedade Nos causos De acordo Ou suspensão Condicional do processo Ah, mas nós não temos Previsão legal No Brasil Temos A lei 12.850 Fez previsão Expressa Da cláusula De não Denúncia Aliás Aqui o próprio Ministério Público Federal Editou A resolução Conjunta 001 2018 Onde diz O órgão Da acusação Que nos casos De interesse Público Poderá Haver A cláusula De não Denúncia Nos acordos De colaboração Se o próprio Órgão Da acusação Que é o titular Da persecução Crimes em juízo Está se conformando Com essa cláusula Porque acha interessante Por interesse Público Do que será Desvelado Pelo colaborador Evidentemente Que não cabe Depois Ao tribunal Invalidar Essa cláusula Até porque Não poderia Obrigar Se for o caso Do procurador Geral Oferecer denúncia Então nós temos Essa problemática Pela frente Enfrentado Com uma certa Resistência Em cláusulas De não Persecução Penal A cláusula Está posta Na lei Eu não vejo Ilegalidade Não vi Nenhuma Propositura De ação De inconstitucionalidade Também da própria Cláusula Ainda Em relação A não Propositura De ação Penal Cláusula De não Denúncia Mas sabemos Que esse é Outro problema Que o Supremo Tribunal Federal Vai Debater Ainda Muito Sobre Essa Nessa Seara Também Tenho Dificuldades Em verificar Embora A DIN 5508 Já tenha Está na hora É assim A advocacia Sempre atolida Pelo tempo Mas eu disse Ao presidente De mesa Antes de começar A palestra Se o ministro Alexandre Falar mais Do que eu Eu vou pedir Uma questão De ordem E vou voltar A tribuna No Supremo Todo mundo Fala pouquinho Todo mundo Fala pouquinho Então Para concluir Eu teria Muito Ainda Para Falar Sobre a lei De colaboração Mas deixo Se houver Tempo Para os debates As questões Que faltaram Aqui Agradeço Mais uma vez O carinho A gentileza Por esse amável Convite Aos meus Ilustres Colegas de mesa E a todos Aqui que me assistiram Muito obrigado Professor André Muito obrigado Pelas Brilhantes palavras Excelente palestra Trazendo aí à tona Problemas E questões Inquietantes A partir do tema Da Delação premiada Demonstrando aí Um profundo conhecimento Da jurisprudência Do STJ E do STF E também Questões que ainda Estão por ser definidas Me chamou atenção Também A questão relativa Ao problema Que parece que tem que ser Debatido A relação entre legalidade E as sanções Inexistentes Ou atípicas Vamos dizer assim Que demonstram A corrosão Da legalidade Nos dias Atuais Mas dando continuidade Aos nossos trabalhos Na sequência Temos a palestra Do professor Pierpaulo Cruz Botini De todos Conhecido Autor De diversas obras Professor livre Docente Do departamento De direito penal De criminologia Com os senhores E com as senhoras Cumprimentar Os integrantes Da mesa Presidente de mesa Doutor Otávio Meu amigo André Calegari Quem eu quero retribuir A gentileza E dizer que é sempre Uma honra Poder estar junto Com você Não só no campo acadêmico Como no campo profissional Também Ministro Neff É quem o admiro Não só Pelo trabalho judicante Mas também Pelas reflexões acadêmicas Ministro Alexandre Moraes Também meu colega De Universidade de São Paulo A quem também Admiro Por todas as suas atividades Enfim Todos os demais presentes É difícil a gente falar Em corrupção E populismo Sem falar um pouco Nessa nova dimensão Do poder judiciário Nos dias de hoje Então Se vocês me permitirem Eu vou fazer um rápido Esforço Talvez histórico E talvez um pouco Sociológico Para tentar compreender Essa nova organização Institucional do país Que nos coloca Algumas reflexões E que nos coloca Alguns desafios institucionais Então algo acontece Hoje no país Nós temos E a gente lê muito isso A gente discute muito isso Um ativismo judicial Uma politização Do poder judiciário Uma interferência Cada vez maior Do poder judiciário Em aspectos Ou em searas Antes do poder legislativo Antes do poder executivo E isso não me parece Que acontece Ou que surge Porque um belo dia Um magistrado Ou um juiz Ou um ministro Do Supremo Tribunal Federal Ele acorda e resolve Ele acorda e resolve E resolve ser ativista Ou resolve tomar decisões De cunho político Ou resolve ser um protagonista político Me parece que aqui Nós passamos por um redesenho institucional Importante Profundo E que merece reflexão Eu já adianto Que não vou chegar A conclusão nenhuma E eu estou Entendendo isso Como uma grande terapia Coletiva Onde a gente pode Trazer as angústias Sem sair necessariamente Com grandes Com grandes resultados Mas enfim Que me parece que Nós temos um marco Eu não vou dizer inicial Mas intensificador Dessa situação Que é a Constituição Federal De 88 Constituição Como todos sabem aqui Boa parte Dos senhores e das senhoras Estudam e debatem Direito constitucional Nós estamos tratando De uma Constituição Analítica Uma Constituição extensa Uma Constituição detalhada Uma Constituição Que consagra Uma série de direitos E mais do que isso Como diz o professor Oscar Villena Ela traz para dentro Da Constituição E entrinxera Dentro da Constituição Uma série de interesses Corporativos Que foram protegidos Em 1988 O resultado disso É que nós temos Uma Constituição Muito interessante Muito intensa Mas muitas vezes Com um texto Normativo Impreciso Um texto aberto demais E às vezes Conflitivo E contraditório Após A promulgação Da Constituição De 1988 A atividade Do legislador Ela seguiu Essa linha O nosso poder legislativo E isso é natural De uma democracia Ele é heterogêneo Ele é composto De representantes De diversos grupos sociais De diversos grupos De interesse Mas no Brasil Vou até por uma excessiva Fragmentação partidária Nós temos uma dificuldade De composição E uma dificuldade De consensos Dentro do poder legislativo O que faz com que Junto com essa Constituição Extensa E pouco precisa Essa fragmentação Essa fragmentação E essa heterogeneidade Cabem contribuindo Por uma criação Normativa Muito peculiar E aqui eu vou falar Um pouco do direito penal Que é a minha área E que é objeto Do nosso debate A criação A criação legislativa Do poder legislativo E desse poder legislativo Fragmentado Com dificuldade De formatar consensos Ela coloca uma série De desafios Para os demais poderes E em especial Para o poder judiciário Em primeiro lugar Porque o legislador Diante dessa dificuldade De chegar a conclusões firmes A respeito Por exemplo De uma política criminal Começa uma produção Normativa Também contraditória Também imprecisa Também pouco detalhada Então vejam Quando a gente Quando a gente Tem um poder legislativo Com essa dificuldade De consenso De formatar esses consensos Com essa heterogeneidade Qual é o resultado O que que isso impacta Na produção legislativa Nós temos uma legislação Muito pouco precisa E muito mais fluida Eu vou dar um exemplo Para os senhores e para as senhoras Que é um exemplo Que o ministro Nelson Jobim Costumava dar Nas palestras dele Que eu acho que Que demonstra E reflete muito bem Essa nova política legislativa Essas novas características Do texto legislativo penal E enfim O exemplo não é de direito penal Mas ele figura muito bem O que acontece Senhoras e senhores Imaginem o seguinte Em 1988 Dentro da formatação Da construção Havia um conflito Muito grande Sobre um tema específico Do direito de trabalho Que era O descanso semanal Remunerado dos trabalhadores Então uma parte Do Congresso Nacional Entendia que Era necessário Colocar na construção Que o descanso semanal Remunerado dos trabalhadores Seria os domingos E a outra parte Do Congresso Nacional Entendia Que tem que haver Um descanso semanal Remunerado Mas o dia Desse descanso Deveria ser fixado Na convenção Coletiva de trabalho E houve então Uma briga Uma disputa E uma incapacidade De se formatar E de se chegar A um consenso Diante dessa incapacidade O que fez A Assembleia Nacional Constituinte Optou Por um texto fluido E impreciso Que cabe Ou dentro do cal Cabem Todas as interpretações Possíveis Porque o resultado final Foi um texto Em que diz O descanso semanal Remunerado Do trabalhador Será preferencialmente Aos domingos O que não quer dizer Na verdade nada Isso acontece Sistematicamente Com a legislação Penal E processual penal O legislador Diante da incapacidade De formatar um consenso E tomar uma decisão Política Ele faz uma legislação Fluida Dentro da cal Cabem inúmeras Interpretações Isso significa Que aquele Que vai ficar Com a palavra final Sobre a opção Política Sobre a decisão Política Sobre a interpretação Mais adequada Será O poder judiciário E o poder judiciário No caso Do descanso semanal Do trabalhador É ele que vai tomar Uma decisão Que não é uma decisão Técnico-jurídica É uma decisão Política Sobre se será Os domingos E não será Os domingos E é natural Que isso traga Para dentro Do poder judiciário Uma politização É natural Que isso Mude a formatação Das decisões Judiciais É evidente Que isso dá Um empoderamento E um protagonismo Político Do poder judiciário Como eu disse No começo Não é porque Em determinado momento Um magistrado Acordou E resolveu Que ele ia então Ter esse protagonismo político Que ele ia formatar Políticas públicas Mas no fundo Essa dificuldade De formar esses consensos No fundo Essa dificuldade De formatar Uma lei precisa Uma dificuldade Que em última instância É uma dificuldade De tomar uma decisão política Joga para o poder judiciário Delega para o poder judiciário Essa atribuição E vejam que interessante Quando a gente vai falar Um pouco do Supremo Tribunal Federal Eu tenho uma legislação Um pouco precisa Eu tenho uma delegação Da atribuição De tomar decisão política Para o Supremo Tribunal Federal E o Supremo Tribunal Federal Quando decide Ele tem uma série De instrumentos Que fazem com que Essa decisão Ainda que ela seja Num caso específico Ela tem uma força Normativa Muitas vezes vinculante Para todo o poder judiciário Portanto, aquela decisão Acaba tendo Um caráter normativo geral Se eu estou falando De uma decisão De um controle concentrado Ela tem efeitos vinculantes Mas se ela não for Uma decisão De um controle concentrado Se ela for De um controle difuso Ela pode se transformar Em uma súmula vinculante Ou eu posso atribuir Efeitos transcendentais Aos fundamentos Dessa decisão Então, no fundo Eu tenho um poder Que é um poder Que a princípio julgaria Mas ele dentro De um espaço normativo Aberto ou impreciso Toma decisões políticas E repercute Essas decisões Com caráter geral Sobre todos Os demais órgãos Do poder judiciário Então, é evidente Que o poder judiciário E mais especificamente O Supremo Tribunal Federal Passa a ter um protagonismo Político Se no começo E que se no começo Era tímido Ele foi se ampliando Através do tempo E aqui quem estuda Direito Constitucional Sabe bem do que eu estou falando Se isso começa Com o Supremo Tribunal Federal Lá atrás Resolvendo sair Da sua postura passiva No mandado de injunção E regulamentando O direito de greve Do servidor público Passado o tempo Me parece que o poder judiciário Toma gosto Por algumas decisões políticas E vai ampliando A sua capacidade De, de alguma forma Formular políticas públicas Através das suas decisões E hoje O poder judiciário Seja por omissão Do poder legislativo Seja por essa característica Da legislação Ele começa a decidir Sobre os grandes temas nacionais É o judiciário Que decide sobre o aporto É o judiciário Que decide sobre Demarcação de terra indígena É o judiciário Que decide sobre Progressão de regime E sobre uma série De outras questões Relevantes Do país A ponto de Se nós formos observar Do ponto de vista Simbólico A Praça dos Três Poderes Aqui em Brasília E todo mundo aqui conhece Antes a sociedade civil Quando fazia os seus pleitos E as suas reivindicações políticas Ela se manifestava Especificamente Na frente do poder executivo E na frente do poder legislativo Hoje Se nós formos A pasta dos três poderes Nós vamos ver Que as bandeiras Os megafones As faixas Estão sistematicamente Na frente Do poder judiciário Porque é o poder judiciário Que toma as decisões E a sociedade civil Percebe no poder judiciário Um poder que tem A capacidade De formatar De formular Políticas públicas E vejam Isso não é um problema Só do Brasil Isso é um problema Ou um problema Mas um fenômeno Só brasileiro Mas um fenômeno De ordem mundial Tem um livro Não tão recente Mas já lançado Há alguns anos Organizado por um membro Do Ministério Buc Eu já esqueci o nome Mas em que ele fala Da judicialização Da política no mundo inteiro E você tem então Experiências e relatos Sobre a África do Sul Sobre os Estados Unidos Sobre a Inglaterra Sobre a Rússia Do poder judiciário Efetivamente Trabalhando E realizando Políticas públicas Bom Quais são as consequências Disso E eu já estou chegando aqui Na questão do combate À corrupção Mas quais são as consequências Disso É que A partir do momento Em que o poder judiciário Começa a ser um protagonista Político Ele passa a atrair Esse interesse Da sociedade civil Que passa então A criticar Ou a discutir O poder judiciário Não apenas Nos moldes técnicos Com os quais nós Da comunidade jurídica Estamos acostumados Mas começa a discutir O poder judiciário Do ponto de vista político Então se antes O ministro do Supremo Tribunal Federal O ministro Alexandre de Moraes O ministro Nefe Cordeiro Estavam acostumados Com as suas decisões Serem debatidas Por juristas Nas faculdades Por advogados Por procuradores De repente Essas discussões Estão sendo debatidas Por economistas Estão sendo debatidas Por psicólogos Pela sociedade civil Por movimentos Por movimentos populares Ou seja Surge um tipo de crítica E de reflexão Que não faz parte Do nosso dia a dia Um tipo de crítica E de reflexão Com o qual nós Não estamos acostumados As decisões judiciais Deixam de fazer parte Daquele caderno jurídico Do jornal E passam Para a primeira página E é claro E evidente Que isso tem consequências Uma primeira consequência Dessa talvez seja Um embate cada vez maior Com o poder Que tem a atribuição originária De tomar a decisão política Que é o poder legislativo E a gente percebe No dia a dia Que cada vez mais Há uma fricção Há um certo embate Hora velado E hora mais expresso Do poder judiciário Com o poder legislativo A ponto Das sabatinas Para aqueles Que são nomeados Para novos cargos Do poder judiciário Se antes Eram meramente protocolares Hoje Elas cada vez mais São sabatinas Efetivas Com perguntas Consistentes Com quase que Enfrentamentos A ponto De alguns parlamentares Chegarem a sugerir Uma CPI Para investigar O poder judiciário A ponto De alguns parlamentares Entrarem com representações Pelo impeachment De alguns ministros Ou seja É notório Que há Ou que existem Pontos de fricção Ou pontos De embate Mas por outro lado Há uma consequência Dentro do próprio Poder judiciário Porque Principalmente Aqui o Supremo Tribunal Federal Porque Conhecedor De que começa A tomar decisões Politicamente Importantes E conhecedor Também Da sua evidente Falta de Legitimidade Eleitoral Porque O poder judiciário Ele não é submetido A uma eleição E apesar De parte De eles serem nomeados Pelo presidente Da república Que sim Se submete A eleição Eles não são submetidos A um constante Crivo Mas ainda assim O judiciário Percebendo esse déficit De legitimidade eleitoral Tem buscado Cada vez mais Abrir contatos E canais De participação Popular E da sociedade civil Nas discussões E nos debates E a gente começa A ver o Supremo Tribunal Federal Cada vez mais Fazer audiências públicas Ampliar cada vez mais Os legitimados Para manejar O controle Concentrado De constitucionalidade Admitir cada vez mais A micoscure Ou seja De alguma forma É uma tentativa De conhecendo Esse caráter político Das decisões Buscar uma espécie De legitimidade Democrática Dentro dessa situação E dentro desse contexto Então desse judiciário Que de alguma forma É um formulador De políticas públicas De um judiciário Que cada vez mais Ocupa esse espaço Não surpreende Muitas vezes A existência De uma postura Populista De combate A corrupção E mais uma vez Aqui não é uma crítica Genérica Não é uma crítica A fulano e beltrano Mas é uma constatação De uma postura Que não raro Nós observamos Em alguns magistrados Em alguns membros Do poder Do poder judiciário E a base Pelo menos Pelo menos na percepção De uma postura De alguém isento Em um conflito Em um litígio Em um litígio De determinados De combate De combate Prova É ele que indica As nulidades Porque mais uma vez A necessidade De se demonstrar Eu desrespeito Um direito fundamental E buscando corrigir Problemas legais Problemas de código penal E código de processo penal E que sem dúvida Existem Mas corrigir Dentro da sua Atividade jurisdicional E no Supremo Tribunal Federal Nós vimos isso Algumas vezes acontecer E eu dou aqui Três exemplos Em primeiro lugar Quando se começa A se discutir A mudança Dos marcos iniciais Das prescrições De pretensão executiva E quando a lei Diz exatamente Que para começar A contar A prescrição Da pretensão De executar Uma pena Você começa A contar Quando transita Em julgado Para a acusação E em muitas decisões Se transforma isso Em efetivamente O início Da contagem Do marco Quando transita Em julgado Para ambas as partes É uma questão técnica Aqui Quem não é da área Do penal Do processo penal Talvez Não esteja familiarizado Com isso Mas de qualquer forma Há um problema Legislativo Claro Há um problema De marco legal Claro aqui E certamente A lei precisa Ser alterada Mas o que nós vemos É o poder judiciário Diante desse problema Alterando Esponte própria Esse marco Legislativo Nós temos Por exemplo Recentemente O poder judiciário Chegando a ponto Até em determinado caso E aqui Com todo o respeito A todas as posições Em contrária Mas chegando ao caso De dar uma interpretação Tão extensiva Para um determinado Tipo de crime Que permite Que ele seja Adequado A outras situações Não previstas Inicialmente Pelo legislador E eu estou falando Aqui do crime De homofobia Onde você De alguma forma Transita Próximo Da afetação Da legalidade Mas o que eu quero dizer Com tudo isso E caminho aqui Para a minha conclusão É que nós vivemos Aqui tempos Interessantes E ao mesmo tempo Perigosos Porque o que nós Temos aqui É um sistema E é um sistema Que não é brasileiro É um fenômeno Que não é brasileiro É um fenômeno Que é internacional Onde cada vez mais O poder judiciário Passa a ser Esse protagonista político E ao exercer Essa função De protagonismo político Ele acaba De algumas vezes Em determinados momentos Sofrendo uma pressão Maior da sociedade civil Da mídia Da imprensa E faz com que Alguns magistrados Para dar essa resposta Acabem Caindo numa espécie De populismo penal E isso Acaba afetando De alguma forma O equilíbrio O balanço Entre poderes Porque o poder judiciário No fundo No fundo É o último Bastião Que o cidadão tem Diante muitas vezes Da sanha de vingança De toda a sociedade E quando o magistrado Tira a sua toga Tira da sua imparcialidade Para se juntar A essa multidão E para de alguma forma Combater Alguma coisa Seja o que quer que seja Nós passamos a ter Um cenário complicado Um cenário assustador Um cenário difícil Para a sociedade Para o sistema judicial E para o estado democrático De direito Também parece que Essa situação É uma situação Que precisa Ser objeto de reflexão Precisa ser objeto De debate E nós precisamos Tanto os membros Do poder judiciário Quanto do ministério público Quanto a advocacia Nos despirmos aqui Dos nossos vícios corporativos Dos nossos interesses particulares E sentar na academia E é isso que nós estamos fazendo aqui Para de alguma forma Compreender Esses fenômenos Compreender Essa situação E buscar Uma solução Para que nós possamos Não enfraquecer Ou fragilizar Mas fortalecer As instituições existentes Então eu queria mais uma vez Agradecer O convite Para essa Terapia coletiva aqui E agradecer A atenção Das senhoras e dos senhores Muito obrigado Obrigado Professor Pierre Paula Pela também Excelente contribuição Palestra E trouxe um tema Pode também Pode também dizer Em sequência Também Existe uma menção Ao currículo dele Que é Que além de ser professor De longa data De longa data de direito Mestre Doutor Ter sido Juiz Federal De carreira Do TRF Arranjou um tempo Na sua agenda Para fazer Graduação em engenharia Enquanto era juiz Então é uma pessoa Que de longa data Desde os meus tempos De estudante Advogado Eu conheço Como sendo uma referência Extraordinária No mundo jurídico E hoje É brilhante O Superior Tribunal de Justiça Também Quero fazer uma menção Porque Lançou ontem O livro Sobre colaboração premiada Lá no STJ E depois Da nossa mesa Estará Dando autógrafos Do livro É uma mesa Já posta Pela organização Do evento Então É um livro Extremamente interessante Profundo Discutindo esse tema Da colaboração premiada Ministro Neff Cordeiro Também seja Muito bem-vindo Aqui ao evento A palavra é sua Diferentemente Do que eu falei Para os advogados Que me antecederam Não pelo tempo Regulamentar Mas pelo tempo Que desejar O senhor E o ministro Alexandre Muito bom dia A todas E a todos É uma alegria Estar no IDP É uma alegria Podermos discutir Sobre esses caminhos Do direito penal Do processo penal Saúdo Meu caro amigo Doutor Otávio Fischer Presidente Dessa nossa mesa Uma saudação Ao nosso ministro Alexandre de Moraes Pessoa que todos Admiramos Pela sua Trajetória Na academia Na academia Sua trajetória Na segurança pública E agora Na Suprema Corte Meus cumprimentos Aos advogados Doutrinadores Colegas Colegas aqui de bancada Doutor Pierre Paolo Doutor Caligari Eu até Vou tentar Passar Mais rapidamente Essa parte inicial Porque o tema É muito provocador Nós estamos tentando Deliberar Sobre as influências No Estado E em seus representantes Em não apenas Serem populares Pelo resultado De suas ações Mas como premissa Para as suas ações Isto é o populismo Eu querer me tornar Popular Não como resultado De uma boa conduta Mas eu querer Me tornar popular Como razão Da minha conduta Eu passo então A ser ou não popular Não porque eu faça Bem ou mal A minha função Mas porque eu dirijo A minha função Para ser popular Isso No processo penal É inadmissível Na justiça É inadmissível Corrupção É a traição estatal É o maior pecado Capital que podemos imaginar É o servidor público Transformar A função pública Em fonte De satisfação De interesses privados E temos as mais variadas Formas de corrupção Nosso Estatuto penal Prevê várias formas De corrupção Por diferentes nomes Precisamos ainda evoluir Não temos no Brasil A corrupção privada Por exemplo Ainda temos que caminhar Temos Uma Deixa eu ver se eu consigo Eu tinha essa palestra Em powerpoint Só que eu fui colocar Um vídeo na palestra E o powerpoint Não abre mais Então E eu não estou conseguindo Aqui fazer funcionar Vamos ver se eu consigo Pelo menos para baixar No Word Se não vou esquecer o Word Acho que é o mais fácil Pode tirar então o Word Por favor Vamos seguir Inclusive porque o tempo Embora o meu caro amigo E que é desembargador Otávio Fischer Me tenha dado A carta branca Eu vou respeitar o tempo Nós temos dados Que mostram muito Essa preocupação E que todos nós sentimos Na verdade No dia a dia Desde transparência internacional Que a cada ano Coleta a sensação De corrupção Por empresários Mostrando a cada ano A queda do país No último levantamento Em 2018 O Brasil Passou a se situar Na posição Número 105 Ou seja A pior posição Desde 2012 Desde 2016 Tivemos uma queda Em 26 posições Estamos atualmente Com uma pontuação 35 de 100 Em grau de confiança Nas instituições Como não corruptas Nós estamos muito abaixo Da reprovação Isso gera É claro Uma preocupação Social enorme Isso gera Mudanças políticas Não há como Fechar os olhos Para as mudanças De pressão popular E não há como Fechar os olhos Para as mudanças Até de opções políticas Por uma No caminho De uma eficiência maior No caminho De uma solução Mais imediata Para a punição De quem pratica crimes E em especial Crimes contra o Estado Crimes de corrupção Tivemos Nesse caminhar Uma onda De esperança Muito boa Mas muito poderosa E sempre que eu falo Em poder Eu me preocupo Com limites e controles Que foi a onda Da Lava Jato E só falo genericamente Não vou jamais Tocar em processos É claro Em desenvolvimento Inclusive porque Sou juiz E a Lomã Até me permite Me proíbe De fazer esses comentários De processo Em desenvolvimento Mas a Lava Jato Foi uma marca De esperança Uma marca De esperança Tão forte Que pode gerar Efeitos concretos Como salientou Doutor Pierre Pierre Paolo No desenvolvimento Das ações Porque somos Seres humanos Todos nós gostamos De ser aplaudidos Todos nós gostamos De ser bem vindos De ser elogiados É natural Mas a função De quem exerce Atividade no processo Seja como promotor Seja como juiz Talvez pior ainda Como advogado É uma função Que exige coragem De saber que age Do modo adequado Para a sua função Independentemente Da satisfação popular Que sugere Juiz não pode Ser movido Pelo Ibope O dia que eu tiver Que julgar pelo Ibope Eu deixo de ser juiz Passarmos a ver Como necessidade A procura De soluções Que reflitam Naquilo que é esperado Imediatamente Não é função judicial É populismo As garantias Surgem então Como limitação Como medida De controle Desta eficiência Que é indispensável E precisamos Ter isso Muito consciente O Brasil Por exemplo Tem duas famosas Condenações Na corte Interamericana De direitos humanos Não pela violação De direitos De presos Mas por não Fazer a persecução Penal adequada Frente a vítimas De crimes Neste país É necessária Eficiência Mas Como qualquer Princípio Constitucional Precisamos ter O confronto Balanceamento As garantias penais Servem como Este confronto É muito fácil Se imaginar Em um processo Eficiente Que não tenha Limites E voltaríamos A modelos Inquisitórios Onde a tortura Era admitida Como meio De obtenção De prova E onde volta e meia Ficamos discutindo Se isso não volta A se repetir Com conduções coercitivas Com prisões Preventivas Sem limitações Abusivamente Realizadas Isso volta a se repetir Quando vemos processos Que fazem Colaboração premiada Eu lembro de um processo Claro que sem nomes Em que tinham Quatro réus Três eram colaboradores Que processo é esse? Nós estamos transformando Colaboração premiada Que é o tema Do nosso Calegari Que falou há pouco Estamos transformando Em equi-dipli Em confissão Isso não é Colaboração premiada Fazemos colaboração premiada Com altos dirigentes Com 80 diretores De uma construtora Isso não é colaboração premiada Nós acabamos com isso Não apenas Destruindo o instituto Mas inclusive Perdendo a eficiência Que era a razão De existir A sociedade confia Que o Estado Irá punir Quem pratica crimes Ao fazermos Um excesso De favores Ou Não atingirmos Com eficiência Nós violamos Esse interesse social Como eu dizia As garantias Passam então A ser limites A essa eficiência Nós passamos a ter Uma sensação social De justiça imediata A sociedade não aceita Que alguém pratique Um crime Especialmente um crime grave Especialmente um crime Que saiu no fantástico E no dia seguinte Essa pessoa esteja solta Mas isso é a marca Do processo acusatório A prisão Precisa ser exceção Nós não podemos Imaginar um processo Em que nós tenhamos Restituição Volto a falar Não estou falando De casos concretos Mas não posso imaginar Um processo Em que se pense Em restituição Da liberdade Individamente restringida Culpa Somente surge Com trânsito em julgado Qualquer antecipação Não é repetível Não estamos em direito civil Não há patrimônio A se restabelecer Várias Imposições imediatas surgem Temos leis Como disse também O PIR De violação A taxatividade Nós não temos mais Leis certas São tipos penais Abertos Altamente imprecisos Não sabemos direito O que é crime De gestão temerário O que é cartel Tipos penais De poluição Que não se sabe O que significam Passa-se a usar O direito penal Como primeira forma De controle estatal E não mais Como última rácio Temos situações Em que as pessoas Não pagam tributos E o Estado Não quer executar Não é interessante Economicamente executar Mas querem usar O direito penal Para mandar essa pessoa A cadeia O direito penal Como instrumento De cobrança de tributos Primeiro instrumento Muitas vezes único Nós temos Tipos penais Que passam a ter Interpretações judiciais Criadoras Violando frontalmente Princípios do direito penal Nós temos penas inventadas Nós temos regimes inventados São caminhos Que passam a preocupar muito Para quem entende E precisa entender Que o direito penal Precisa seguir Pela legalidade estrita Eu não posso Acreditar em bom senso De juízes Porque somos Todos seres humanos E o nosso bom senso As nossas regras De experiência Serão diferentes Eu sempre cito Um caso De um juiz De São Paulo Que muito bem Intencionado Do interior de São Paulo Dizia que Bater em sogra Não é crime Fixava como cautelar penal Frequentar a missa Os domingos Mesmo para réus Não católicos A criatividade humana Não tem limite O bom senso Não pode ser limite De processo Nem de direito penal A garantia da humanidade Nossas prisões Realmente Nada possuem de humano Eu costumo chegar Na faculdade A primeira coisa Que eu falo para os alunos É Vão visitar uma prisão Conheçam o cheiro Da cadeia A hora que se conhece O cheiro da cadeia Muito do que nós Acreditamos se altera A hora que se vê O outro como ser humano Muito do que nós Pensamos se altera A indignidade Faz com que a privação Da liberdade No Brasil Seja a menor Das penas Precisamos Ter os limites Da legalidade Que o doutor Calegari Muito bem Provocou É a regra mínima De qualquer Exame De persecução penal Precisamos ter garantias Processuais penais Inafastáveis A imparcialidade Volto a dizer A hora em que o juiz Começa a pensar Antes no resultado Eu vou condenar Porque isso agrada Ou desagrada E depois buscar Os requisitos retóricos Da sentença Deixamos Perdemos Não só a imparcialidade Perdemos a função judicial É Temos várias Situações processuais Que vemos A pretexto De deficiência Inquéritos Perpétuos Eu lembro De inquéritos Com mais de 10 anos 15 anos Sem denúncia E aí uma jurisprudência Clássica Dizia Não, mas inquérito Não gera prejuízo Não gera para os outros O investigado Que por tantos anos Fica sob aquela Condição de Persecução Ainda que Investigatória Sofre sim Diretamente E concretamente Com isso Temos Delações Sem vinculação Ao processo Que é outro problema Que está acontecendo As delações Não tem limite Aí o colaborador Vai falar o que ele quer De qualquer crime De qualquer pessoa Ele vai falar de quem? Dos amigos Ou dos inimigos? E se eu deixar na mão Do Ministério Público Ou do delegado Ele vai escolher Para que falem De quem? Não pode-se haver isso O Estado Não tem essa liberdade De transformar O processo Do fato Em um processo De autor É necessário Preservarem-se Garantias Do devido processo Legal Macro princípio Orientador Da justiça É necessário Respeitar O contraditório Pleno De provas E razões Nós vivemos Uma realidade Que se discute Muito sim E inclusive Já é na verdade O Dr. Peir Criticou E tem razão Mas já é Consagrada a jurisprudência Exigência concreta De prejuízo A exigência De um prejuízo Alegado Em tempo oportuno Para qualquer Nulidade Do processo penal Não se faz Distinção Na jurisprudência Entre Nulidade relativa E absoluta Em processo penal Já vi processo Feito por estagiário Não era nem advogado Ah, mas cadê o prejuízo O estagiário Até foi bom Não se reconhece A nulidade A presunção De não culpabilidade Que está cedendo Cada vez mais A desejos imediatos De justiça Enfim Vivemos uma realidade Em que concretamente Estamos vendo O perigo Do populismo Nas ações Dentro do processo penal Por todos Advogados Que Sem falar nomes Mas Nesses tempos Eu estava vendo Um advogado Falando que Sua cliente Tinha dito Para ele Outra versão Quebrando o sigilo Da confiança Entre advogado E cliente Promotor Que diz Que tem que prender Porque passarinho Solto Não canta Juiz Que combina Ou Disse que combina E ainda eu tenho Que ouvir alguns falarem Não, mas isso é normal Na justiça Olha, eu sou juiz Há 30 anos Nunca Nunca admitir Com o delegado Com o promotor Que alguém viesse Combinar alguma coisa Comigo Ao contrário Como o seu juiz Há tantos anos Costumo dizer em eventos Para juízes novos Que isso tem que ser Tomado com uma cautela Absoluta O juiz não fala Com as partes Sobre o desenvolvimento Futuro do processo Não adianta decisões Senão daqui a pouco O delegado está batendo Nas costas do juiz Dizendo E agora doutor O que a gente faz? A gente? O senhor pede E eu vou decidir Enfim É necessário Sim E é imprescindível Que a corrupção Seja tratada Como chaga Como mal maior Que não pode ser admitido Porque violação máxima A confiança Que depositamos Em nossos servidores públicos Mas nenhuma ação estatal Se justifica Pelos resultados Processo Precisa ser justo No seu fim Mas indispensávelmente Também nos seus meios Não se faz justiça A qualquer custo A persecução A preocupação Em ser popular Desvia fins públicos E pessoaliza ações Do administrador Ou do juiz É preciso então Que retomemos sempre Essa preocupação Não que ela não esteja seguida Sendo seguida Mas que precisemos Sempre nos preocupar Com isso Porque Volta e meia Até falei Em eventos de juiz É muito comum Eu ver colegas Em que Brilha os olhos Para serem Um novo juiz popular Um novo Eu lembro Eu lembro de um E estou terminando Desembagador Otávio Cumprindo o tempo Mas eu lembro de uma propaganda De cursinho preparatório Para concursos A propaganda era Seja o novo salvador da pátria Venha salvar o Brasil Seja juiz federal Ou procurador da república Eu li isso É concurso para Batman Façam na verdade O cumprimento da lei Sigam os princípios constitucionais E obtenham sucesso popular ou não Mas fiquem tranquilos Com a sua consciência Foi um privilégio Estar com vocês Ministro Neff Muito obrigado Muito obrigado Pelas Brilhantes palavras Excelente palestra Tocou em temas Extremamente importantes Especificamente Em relação aos limites Da delação Em relação às pessoas Quantas Podem ser Ter a delação Os fatos Limites em relação A relação entre O juiz e as partes Isso me fez lembrar Ministro O senhor que passou Pelo Paraná É uma situação interessante Um júri Há muito tempo atrás Durante o intervalo Para o almoço Era uma cidade Fronteira com a Argentina E o juiz Foi almoçar Com o promotor Do outro lado Da fronteira Na Argentina Um advogado Muito inteligente Virou-se para o escrevão E disse Certifica aí Que o juiz Saiu do país Com o promotor Mas enfim Vemos uma realidade Muito delicada Mesmo em que O populismo Pode correr Não só direitos Mas valores Da sociedade Obrigado Ministro Na sequência Agora Temos a última palestra Do ministro Agora Do ministro Alexandre Moraes Ministro do Supremo Tribunal Federal Desde março 2017 O ministro Era de todos Conhecido Foi ministro Da justiça Segurança Entre 2016 E 2017 Conselheiro Do CNJ Na sua primeira Composição Em 2006 2007 Secretário De segurança Pública Do estado De São Paulo 2015 2016 Secretário Da justiça De São Paulo 2002 A 2005 Doutor Em direito De estado Livre docente Em direito Constitucional Pela Universidade De São Paulo Professor Associado Da Faculdade De Direito Da Universidade De São Paulo E autor De diversos livros Muitos deles Aí à venda Também Nas estantes De livro Ministro Alexandre Moraes Uma grande satisfação Tê-lo aqui No evento Como Vossa Excelência Já proferiu Seu voto No processo Que termina Agora No Supremo Podemos ficar Aqui a tarde Toda Para ouvi-lo Não há limitação De tempo Que impus Aos advogados Boa tarde Já A limitação De tempo É por causa Do almoço Todo mundo Com fome Já Eu vou cumprir O meu Eu coloquei Aqui Pronto Eu quero Cumprimentar O Otávio Ficha Nosso Moderador Os amigos André Calegari O Pierre Amigo e colega Da São Francisco Também O ministro Nef Cordeiro Parabenizar Todas Pelas Palestras Pelas Palavras E até Aproveitando Aqui que a última Fala Pegar um pouquinho Do que foi dito Em cada um Porque eu tenho Aqui algumas Faço algumas Reflexões Do por que Nós chegamos Nessa situação Que tem o lado Bom Obviamente Principalmente A questão Do combate Mais o combate A corrupção Do que Propriamente O combate A criminalidade O ministério Público Eu falo Como quem Foi Mais de 10 anos Membro Do ministério Público O ministério Público Ainda deve Vem devendo Um combate Mais efetivo A criminalidade Organizada Perigosa Tráfico Internacional De drogas Tráfico De armas Para Vocês Terem uma Ideia 65% Dos homicídios De autoria Conhecida Giram Em torno Da questão Do tráfico De drogas E do tráfico De armas Então há necessidade De um avanço Em relação a isso Mas houve um avanço Inegável É um avanço Que deve ser Parabenizado Em relação ao combate A corrupção Mas ao mesmo tempo Houve Um avanço Do estrelismo E um estrelismo De competição Entre corporações E são duas Reflexões Aqui Importantes Que já há algum tempo Eu venho fazendo O porquê É disso Primeira delas Foi tocada Até Acho que o Pierre Que colocou isso Há necessidade Há necessidade De nós Definirmos Não só Para o bônus Como vem sendo Feito até agora Mas também o ônus Do que é um sistema Acusatório Nós ainda não Transpusemos A barreira Do que é Do sistema Inquisitório Para o sistema Acusatório Como assim Nós temos No Brasil Uma tradição Primeiro Legislativa De leis Penais E processuais Penais De proteção A ordem social A verdade O nosso código De processo penal De 41 É todo ele Montado É para a proteção Da ordem social Dos donos Sob a ótica Dos donos Do poder Nós estamos falando De 41 É o Francisco Campos Ministro da Justiça Ditadura Vargas Voltado para isso Nós temos Toda uma legislação Posterior Que toda uma Estruturação Dos órgãos De persecução penal Polícia Ministério Público Durante a ditadura Militar 20 anos Para proteção Da ordem social Não para o combate A criminalidade Muito menos Lá atrás Na época Vargas Nem se falava isso Mas no final Da ditadura militar Já se falava isso Mas muito menos Para combate A criminalidade Organizada E nessa montagem Nós construímos A partir de 88 Um sistema Híbrido De persecução Penal De combate A corrupção De combate A criminalidade Porque nós Mantivemos O tradicional No Brasil Ou seja Uma Uma corporação Extremamente Forte Que foi sendo Criada para isso Que é a polícia Inquérito policial E vejo aqui Não vai juízo De valor Nas questões Se Foi correto Ou não Mas vai juízo De valor Na mistura Que nós fizemos E ficou híbrido Porque veio E talvez A maioria aqui Extremamente nova Vocês não se recordem Que até 88 Era possível Início de ação penal Em alguns casos Crimes culposos Contravenção A partir da portaria Do inquérito policial Sem denúncia O próprio juiz Tocava Isso fez com que Houvesse Uma mentalidade Do próprio juiz De participar Realmente É como É uma Vamos dizer O verdadeiro Impulsionador Do processo É que Se disfarçou No Brasil Falando do princípio Da oficialidade Então o juiz Tem que impulsionar O juiz tem que impulsionar O que no crime Nada É diferente No processo civil Só que essa mentalidade Ela permaneceu E mais ainda Permaneceu Por muito tempo De forma Extremamente rigorosa Vem atenuando Mas os tribunais Porque todos os juízes Que durante a sua carreira inteira Na primeira instância Foram moldados Nessa Mentalidade Passaram aí É para os tribunais E também Para os tribunais Superiores A proximidade Entre juiz E ministério público No Brasil Ela é incomparável Com outros ordenamentos Jurídicos Eu fui promotor No interior De São Paulo No interior Principalmente Alguns casos É quase covardia A chamada Parcundício Paridade de armas Porque tem Até a estruturação E eu defendo Eu defendo Um rompimento Dessa estruturação Do judiciário Em comarcas Porque isso não Para combate A crime organizado É um juiz Da comarca O promotor Da comarca Mas vejam Na comarca Na vara judicial Tem um juiz E um promotor Que atuam Em todos os casos Óbvio que isso Traz uma proximidade Muito maior Do que vários Advogados Que atuam Em um caso Ou outro Isso vem De antes de 88 Aí 88 opta Por um sistema Acusatório Artigo 129 Inciso 1 Bem claro Em relação a isso Só que um sistema Acusatório Também híbrido Porque o 144 Continua A presidência Da investigação Policial Do inquérito Policial A polícia Então nós temos Um hibridismo E a legislação Posterior Por exemplo A legislação Da delação Premiada Agora Eufemisticamente Se fala Colaboração Ao meu ver Um erro Colaborador É aquele que não quer Nada em troca Se eu quero Colaborar Eu colaboro O delator É bandido É bandido E dedo duro Ao mesmo tempo A delação É boa Para investigar É boa Só que O delator Não veio ao santo Porque é delator Então ele é um delator Deve ter Obviamente A delação Importantíssima Para você pegar Os níveis mais altos De criminalidade Só que a nossa lei Refletiu E o Supremo Tribunal Federal Final do ano passado Julgou isso A nossa lei Refletiu O nosso sistema Híbrido Polícia e Ministério Público Podem fazer A delação Então Mesmo 31 anos Após A promulgação Da Constituição Esse sistema Híbrido Continua Prejudicando Em alguns casos A própria persecução Penal E criou Uma competição Mediática Entre instituições E aí vai A segunda Reflexão Importante A Constituição De 88 E vários cientistas Políticos Juristas Políticos Principalmente Brincam com isso E é verdade Deveria chamar Constituição No sentido Da organização Institucional Constituição Da República Corporativa Do Brasil As corporações Se fortaleceram Extremamente É na Constituição E houve Por parte E aí Foi a grande Aposta Do legislador Constituinte E que se mostra Correta O legislador Constituinte Humilde E sabiamente Ele olhou Para trás E perguntou Por que o Brasil Que desde a primeira Constituição Republicana Em 1891 Adotou A mesma Estrutura Institucional Norte-Americana De 1787 Os dois Grandes Sistemas Criados Pelos Norte-americanos De controle De poder De limitação De poder Tripartição De poderes Com Presidencialismo E o federalismo E o federalismo São duas estruturas Criadas Para limitar O poder Estatal O legislador Constituinte Perguntou Por que o Brasil Que fez isso Desde 1891 Então não deu certo Institucionalmente Porque o Brasil Teve poucos Períodos De estabilidade Democrática E a Constituição De 1988 Fez A aposta Que lá atrás Em 1787 Os chamados Pais Fundadores Norte-americanos Fizeram Pela primeira vez Na Constituição Brasileira Não formalmente Mas materialmente O poder Judiciário O ramo Judiciário Foi realmente Colocado E aí Parafraseando John Jay Um dos pais Fundadores Que foi o primeiro Presidente Da Suprema Corte Norte-americana O poder Judiciário Foi colocado Como Poder De mesma Dignidade Dos demais Poderes Isso não tem Nada a ver Com dignidade Pessoal O que Jay Se referia Foi colocado Como Um poder Igual Aos demais Um ramo Estatal Também Para controlar Os demais Poderes O legislador Em 1888 Eu digo Sábia E humildemente Porque o legislador Constituinte Em 1888 Ele aceitou Que no Brasil Por não Existir Uma tradição De descentralização E uma tradição Parlamentar O poder Legislativo Sozinho Jamais Fez E jamais Faria Um contraponto Ao Executivo Basta ver Marechal Deodoro Depois Floriano Fecha o Congresso Vargas Fecha o Congresso Ditadura Militar Fecha o Congresso Então ele Trouxe um árbitro Forte Um moderador E fortaleceu Não só O judiciário Mas o ramo Justiça Não há Suprema Corte No mundo Tão forte Quanto o Supremo Tribunal Federal Não existe O Supremo Tribunal Federal Tem Todas as competências Da Suprema Corte Norte-Americana Todas as competências Do Tribunal Constitucional Federal Alemão Para ficar nos dois Grandes exemplos De modelos diversos Mas tem mais do que isso Tem A primazia De poder decidir Se alguém Em última instância Vai ficar preso Ou não Porque todos Abias corpus Chegam até o Supremo Tribunal Federal Todos Se for negando Sendo negado Começou lá O delegado Prendeu Vai para o juiz Vai para o TJ Vai para o TRF Vai para o STJ E vai para o Supremo Então Extremamente fortalecido Da mesma forma Não existe Nenhum Ministério Público No mundo Tão forte Quanto o Ministério Público Brasileiro E nenhuma Constituição do mundo Constitucionalizou Defensoria Pública Advocacia Pública É privada Há menções Ou seja Foi uma aposta Uma aposta importante Uma aposta Que deu certo Porque Essa aposta Ela Garantiu E vem garantindo Com todos os problemas Que o Brasil Passou Dois impeachments Nos últimos anos A maior crise ética Moral Da história Mas com todos Esses problemas 31 anos De estabilidade Democrática Nós tivemos Dois impeachments O vice-presidente Assumiu As eleições Foram feitas E o novo presidente Assumiu Esse fortalecimento Das instituições Das instituições Ligadas ao ramo justiça Ao mesmo tempo Com esse hibridismo Do sistema De perseguição penal Obviamente Uma hora Iam Se chocar Uma hora Iam acabar Gerando Uma competição E hoje Nós estamos vendo Essa Competição Se alguém Não faz Delação Se o ministério Público Não aceita Delação Procura A polícia Começa Uma negociação Se a polícia Não quer Então Vamos no ministério Público A busca Essa é a grande Discussão Eu diria Desde o meu tempo De promotor Já faz tempo Era uma bandeira Institucional Hoje Mais forte ainda Como que pode A polícia Pedir uma busca Apreensão Porque busca Apreensão Daí você usa O processo civil Para o processo penal É uma ação cautelar O titular Da ação penal Então Nós começamos Com isso A Formatar Um terceiro modelo Híbrido também Que foram Que foi o aparecimento Dos PICS Os procedimentos De investigação criminal Que o Supremo Tribunal Federal Referendou A possibilidade Eu fico aqui Absolutamente tranquilo Para dizer Porque nem lá estava No Supremo Mas sempre defendi Escrito A possibilidade Do Ministério Público Também investigar Você não pode Retirar do titular Da ação penal A possibilidade De investigar Mas Com os controles Que também Que também a polícia Tem Nós temos Eu diria Para chutar Abaixo Centenas De investigações Paralelas Enquete policial E PIC Ou seja Esse modelo Híbrido E esse Fortalecimento Acabaram Gerando Às vezes Uma 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 competição Pelas luzes Acabou Gerando Infelizmente Aqui É uma Competição Baseada Na vaidade Corporativa E aí Aqui Até ontem Eu disse No voto É um dos sermões De Martin Luther King Um trecho Bonito Que a vaidade Faz uma pergunta O que é popular Enquanto A consciência Faz O que é certo A vaidade Passou a fazer Essa pergunta O que é popular É pedir Um mandado De prisão E mesmo Sabendo Que a pessoa Só bater na porta dela Com um oficial de justiça E um policial O pessoal vai se entregar Mas isso não vai dar Uma imagem bacana Nós vamos precisar Mandar Umas dez pessoas Com fuzil Porque senão A Globo Não vai filmar Não vai O oficial de justiça Entregando Isso é chato demais Não dá Para botar na rede Essa medida Não é necessária Mas Senão vão esquecer A nossa investigação Não, mas espera Não, não Tem um timing Tem timing Não raro Às vezes Quem passou a ditar Timing De investigação Foi a imprensa A mídia E nós Temos que ter em mente Que o fato É da imprensa Da mídia Isso é uma consagração Constitucional Ser livre E se diz imparcial Não significa Não significa que seja Neutra Ninguém é neutro Só no Brasil Essa discussão Nos Estados Unidos Onde a liberdade De imprensa É histórica Cada jornal Faz editorial A favor de um A favor de outro A liberdade Não significa Neutralidade E a partir disso Essa junção Perigosa Essa junção Perigosa De Investigadores Lato senso Aqui Policiais Membros do Ministério Público Com Mídia Isso Passou A Fomentar Eu diria Fermentar Um populismo Judicial Perigoso Basta ver E ainda bem Um ano Dois Para cá Isso diminuiu O número De vazamentos É que Nós tínhamos De informações Sigilosas A mídia Divulgando Antes Divulgando Delações Que tinham Acabado De ser Feitas Nem homologadas Ainda Por que Porque Quando a vaidade Entra Por uma Porta Infelizmente A sobriedade Sai pela outra Quando a vaidade Vai crescendo Mas para aparecer No Bial O que eu tenho Que fazer Se der Essa vazadinha Aqui Daí você vai ter Que comentar E falar Que quem vazou Foram os advogados O Pierre sabe disso Nós conversamos Uma vez na faculdade Uma das coisas Mais Mais hilárias Era acusando Os advogados De terem vazado A própria delação Ou seja Não estava nem homologado Vazava Daí falava Vamos apurar Foram os advogados E por causa disso A delação Não era homologada Ou seja Não havia lógica Nisso Havia o que? Havia vaidade 20 minutos E 51 segundos Eu termino São 20 minutos Não é? A vontade Então Para encerrar Realmente O que O que nós Precisamos Até porque Sobre tudo isso É igual Calda de chocolate Em bolo Sobre tudo isso Houve o crescimento Das redes sociais Então Eu sou juiz Você pega os juízes Antigos Aposentados Eles ficam Eu sou juiz Eu quero ter 30 mil seguidores 100 mil seguidores Eu recebi Tantos likes Ih É É a Vivi Guedes Lá da novela É Você é juiz Eu posto fotos Minhas E sentenças Ou seja A vaidade Óbvio que a vaidade Faz parte do ser humano É A vaidade controlada A boa vaidade De você querer cada vez Fazer o melhor Mas a vaidade Descontrolada Gera um populismo Judicial Descontrolado E gera Um fortalecimento E com isso Realmente Eu encerro Um fortalecimento Por parte Dos órgãos De persecução penal Que jamais poderiam Fortalecer Falsos mantras Antes Isso era dito Por grupos Radicais Fundamentalistas Isso passou a ser repetido Por parte Do Ministério Público Por parte Do próprio Judiciário Direitos humanos É direito de bandido Passou a ser repetido Isso E ter Receptividade Humanos direitos Direitos humanos Isso é tão ridículo Dá vergonha Vergonha alheia Devido ao processo legal Contraditório Ampla defesa Isso impede O combate à corrupção O que eram grupos radicais Isso passou Pela vaidade Por querer ser aceito Pela maioria Radicalizada Passou a ser repetido Por quem tem o dever De controlar isso O Judiciário Supremo Tribunal Federal Deve ouvir O clamor Das ruas O que é um clamor Da rua? É o que? Cada pessoa Se eu perguntar aqui O que é o clamor Da rua Para vários Cada um vai Falar que é o seu clamor Os gremistas Por exemplo Hoje não tem clamor Nenhum É o chorar Das ruas Uma vergonha Para os flamenguistas Já é outro O que é Clamor das ruas? O Supremo Tribunal Federal Tem que se legitimar Apoiando sempre A maioria Isso é desconhecimento Total Do que é Judicião constitucional Do que é Poder judiciário Vejam Isso Precisa ser combatido Nós temos Que recordar Que Se Hoje Nós fizemos Uma pesquisa Sobre pena de morte Para quase todos Crimes Todos Furto qualificado Mas qual o furto? Lá no interior Ele pulou o muro E subtraiu Um botijão de gás Furto qualificado Mediante escalada O botijão de gás Ele pegou Corta a mão E olha Quem me conhece Sabe Eu não sou Dos mais leves Na Persecução penal Mas tem que ser razoável Tem que ser justo Tem que ser proporcional Os crimes extremamente graves Com um sexto Nós estamos botando na rua E aquele que é fácil Prender Que nem precisava estar preso Está preso também Se nós fizermos Uma pesquisa Vai dar Mais de 90% E se você Viver a pesquisa Uma vez por Semana Na Praça da Sé Aqui é O centro de São Paulo Um enforcamentozinho Vai dar Um percentual grande Então vamos ouvir O clamor Das ruas Nós temos que Fortalecer A institucionalidade As pessoas Passam No executivo No legislativo No judiciário As instituições Fortalecidas Nós fortalecemos O combate A corrupção Combate A criminalidade Dentro Do estado De direito Quem fez Vai pagar Só que vai pagar Depois do devido Processo legal Ah, mas essa coisa De processo Demora Se demora Vamos dar estrutura Para melhorar Vamos fazer A boa pressão Qual é a boa pressão? Alterar a legislação Alterar o funcionamento Do judiciário Para que o processo Corra mais rápido A boa pressão Não é acabar Com o devido Processo legal Isso é uma conquista Da humanidade Lá atrás O monarca Pude olhar Para você E falar Pena de morte Por quê? Não gostei Da sua cara Vejam Nós temos Que pensar O seguinte E se fosse Eu E se fosse Eu Eu Gostaria de me defender Nós temos Que diminuiu Diminuiu o tempo Que leva Um processo Para crimes graves Acho que há Necessidade de leis Que diminuam A progressão Tão fácil Mas nunca diminuiu As garantias Processuais Houve grande celeuma E uma crítica Muito grande Em relação A decisão Do Supremo Que Diz que O réu delator Tem que falar Depois O réu delatado Tem que falar Depois do réu delator Eu pergunto Aqui Vocês não precisam Me responder Nem jogar tomate Mas quero Só que vocês Reflitam Você está Na sua casa Sossegado Vem lá A polícia Com fuzil E a Globo Filmando E você É preso Por que Eu fui preso? Você foi delatado O seu colega De faculdade Disse que Você roubava Giz Você foi delatado Está preso Denunciado Está sendo processado E Obviamente Que o delator Para conseguir Os benefícios Combinados E homologados Ele precisa Não só apresentar Provas Como qual o interesse Processual dele O interesse Processual dele Não é se defender Ele não precisa Se defender de nada Ele não pode ser Condenado fora Dos padrões Que ele já fez O acordo O interesse Processual dele É que você Seja condenado O delatado Toda a força Dele é para isso Está E está no direito Dele Se ele não for Condenado E se não serviu Para nada A minha delação Eu posso ser processado Se vocês Estivessem na condição Do delatado Vocês gostariam De falar Antes Dele Junto Ou depois Para poder Rebater Exatamente O que ele disse É tão óbvio Que pensando Para o outro É fácil Agora Pensando para você Eu quero ver Se ele De última hora Não inventou nada Também E será Que por dez Dias Dez dias O combate À corrupção Vai acabar É possível É plenamente possível Combater a corrupção Com rigor Respeitando O devido processo legal A ampla defesa O contraditório Assim Como é Plenamente possível Combater Com rigor A criminalidade Respeitando Os direitos humanos Uma coisa Não tem nada A ver com a outra E a sociedade Precisa Exatamente Defender O que é Sua Proteção E exigir Agilidade Não exigir Diminuição De históricas Conquistas Da sociedade Contra o arbítrio Contra o poder estatal Obrigado Bom almoço Para vocês Ministro Alexandre Muito obrigado Pela sua excelente Palestra Conferência Encerrando Mais esse Painel Do nosso Congresso Eu quero Agradecer A presença Dos nossos Conferencistas Hoje aqui Que disponibilizaram Do seu tempo Sempre escasso Apertado Ou seja Dos nossos advogados Foi acusado agora De não ser neutro Mas brincadeira Reconheça Vim da advocacia Vem ao quinto Mas todas as contribuições Foram extremamente Importantes Para o debate De um tema Tão sensível Quanto o populismo E garantias Individuais Ficamos Muito satisfeitos Em ouvir A boca Do ministro Do Supremo Tribunal Federal Que não é necessário Passar por cima De direitos Para se combater Crimes Isso é extremamente Importante Para uma sociedade Que quer Se mostrar Civilizada Encerrando Aqui Também agradeço A presença Dos senhores E senhoras E retornamos Às 14 horas Para mais dois painéis Muito obrigado Gente Uma boa tarde